As Forças Armadas não criam caso. Eu tenho certeza que essas bobagens que o Bolsonaro fala não têm o apoio dos militares da ativa. Não têm apoio do alto comando. Embora o presidente da República seja o chefe supremo, ele só pode ser considerado chefe supremo quando ele é sério, quando ele fala coisa com coisa, quando ele respeita a sociedade, respeita as instituições, respeita a democracia, respeita as próprias Forças Armadas. De vez em quando ele fala o meu Exército, a minha Força Armada. Não é dele coisa nenhuma. Ele é um cidadão que foi expulso. Ele foi expulso do Exército por má conduta. Então, como é que a gente pode pensar em golpe? Eu não acredito em golpe. Não acredito que as Forças Armadas aceitem isso. Não acredito que a sociedade brasileira permita. Não acredito. Se ele começar a brincar com a democracia, ele vai pagar um preço muito caro. E aí E aí